Nos últimos meses, as tensões entre Rússia e Polônia vêm aumentando cada vez mais. Os discursos entre eles parecem estar cada vez mais agressivos, mas agora a situação parece ter piorado absurdamente depois que a Polônia decidiu oferecer mais ajuda para a Ucrânia. Putin não gostou nada disso e fez uma ameaça, colocando Varsóvia, a capital polonesa, na mira da Rússia. E então, uma pergunta inevitavelmente surge. Será que esses países correm risco de entrar em conflito? Veja, a relação entre Polônia e Rússia é marcada por séculos de conflitos, invasões e partilhas territoriais. Desde o século XVIII, quando o Império Russo participou das partições da Polônia, junto com Prússia e Áustria, passando pela ocupação soviética após a Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais, os dois países têm estado em lados opostos. Mas hoje, a situação parece ainda mais complicada. Com a invasão russa da Ucrânia, em 2022, a Polônia se tornou um dos principais apoiadores da Ucrânia, fornecendo armas, abrigo para refugiados e também a infraestrutura para os ucranianos receberem ajuda ocidental. Essa postura enfureceu Putin, que vê a Polônia como um ponto de contato da OTAN com sua fronteira. A partir daí, as relações entre os países só piorou. Em 2022, a Rússia fez um teste com seu míssil hipersônico Zircon no mar de Barents, um show de força que muitos interpretaram como um recado direto para a OTAN e, especialmente, para a Polônia. O Zircon, capaz de atingir alvos a até mil quilômetros de distância viajando a nove vezes A velocidade do som representa uma ameaça sem precedentes para as defesas ocidentais. Já no ano passado, as coisas começaram a ficar realmente tensas. Em maio de 2023, Putin fez uma declaração bombástica. Qualquer agressão contra a Bielorrússia, aliada da Rússia, seria considerada um ataque aos russos. Essa ameaça velada mirava diretamente a Polônia, que faz fronteira com a Bielorrússia e tem relações cada vez mais estremecidas com o regime de Lukashenko. Mas por que Putin estaria tão preocupado com uma possível ação polonesa contra a Bielorrússia? A resposta pode estar em um nome. Wagner. Sim, o infame grupo mercenário russo que tentou uma rebelião contra Putin em junho de 2023. Após um acordo nebuloso, parte das tropas Wagner foi realocada para a Bielorrússia, supostamente para treinar o exército local. E é aqui que as coisas ficam ainda mais intrigantes. Durante um encontro com Putin em julho desse mesmo ano, o presidente bielorrusso Lukashenko fez uma piada que enviou calafrios pela espinha de muitos analistas. Ele disse que os mercenários Wagner querem viajar para o oeste e para a Polônia. Uma provocação aparentemente descontraída, mas carregada de ameaças implícitas. E como se isso não bastasse, temos ainda as declarações inflamatórias de Ramzan Kadirov, o líder da Chechênia e aliado próximo de Putin. Em um vídeo postado em seu canal oficial no Telegram, Kadirov afirmou que a Ucrânia já era e que, se a ordem fosse dada, eles mostrariam à Polônia do que são feitos em seis segundos. Mas, afinal, por que a Rússia tem adotado esse discurso agressivo com a Polônia? Veja, a Polônia faz parte da OTA desde 1999 e, desde que ingressou na Aliança, ela se tornou uma pedra no sapato de Putin, digamos assim. Os poloneses não só apoiam ativamente a Ucrânia, como também têm fortalecido suas próprias defesas e pressionado por uma presença militar ocidental mais robusta em seu território. Para se ter uma ideia, no ano passado, a Polônia anunciou planos para dobrar o tamanho de suas forças armadas, chegando a 300 mil soldados. Recentemente, exercícios militares conjuntos com forças da OTAN foram realizados na região, enviando uma mensagem clara de que a Polônia não está sozinha. Além disso, o país tem investido pesadamente em equipamentos militares modernos, incluindo tanques Abrams americanos e sistemas de defesa aérea Patriot. Essas movimentações não passaram despercebidas pelos corredores do Kremlin. As tensões aumentaram ainda mais depois que a Polônia começou a discutir a possibilidade de interceptar mísseis russos que sobrevoassem seu território em direção à Ucrânia. Essa proposta levou um oficial russo, Oleg Tiapkin, a fazer uma declaração ameaçadora. Se a Polônia decidir interceptar mísseis russos, a Rússia responderá adequadamente. Apesar dessa ameaça ser recente, essa ideia de interceptar mísseis russos já tem algum tempo. Isso porque muitos mísseis disparados em direção à Ucrânia durante a guerra acabaram entrando no espaço aéreo polonês por um breve momento, até tomarem seu rumo. Para o ministro da Defesa polonês, Hadoslaw Sikorski, isso nada mais é que autodefesa. Mas eles ainda parecem não estar certos se colocam a ideia em prática. E se engana quem acha que a situação entre Rússia e Polônia é um problema apenas da Europa. Ela tem implicações globais. A OTAN, da qual a Polônia é membro, está em alerta máximo. Qualquer agressão russa contra a Polônia poderia desencadear o artigo 5º da OTAN, que considera um ataque a um membro como um ataque a todos. Isso poderia levar a uma escalada militar sem precedentes desde a Guerra Fria. Além disso, os Estados Unidos e outros países da OTAN já enviaram tropas adicionais para a região como um sinal de solidariedade e dissuasão. E isso nos leva à pergunta inicial desse vídeo. Será que há riscos de Polônia e Rússia entrarem em conflito direto? Bem, tanto a OTAN como a Rússia já deixaram claro em declarações passadas que não têm interesse em entrar em um conflito direto. Mesmo assim, países membros da OTAN, como é o caso da Polônia, estão tomando muitas medidas para se fortalecerem militarmente. Parece cada vez mais que eles estão se preparando para um possível conflito no futuro. E a Rússia, como era de se imaginar, não fica assistindo tudo acontecer de braços cruzados. Putin já moveu bastante peças nesse complexo tabuleiro de xadrez. Um claro exemplo disso é o Grupo Wagner, que se encontra hoje muito próximo das fronteiras da Polônia. Como você pode ver, a relação entre Rússia e Polônia é complexa e parece ter chegado em um ponto crítico. Essas movimentações e ameaças só aumentam as incertezas em um cenário já bastante turbulento. E se você gosta desse assunto, aproveite para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá publicamos as últimas notícias sobre tudo o que acontece no mundo militar. O link está na descrição. E você? O que pensa sobre essa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Assim, você saberá sempre que publicarmos conteúdo novo por aqui. E, como sempre, obrigado por assistir.